Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com batalhas de câncer Você não se apresenta não? Quem é você? Não, eu não preciso me apresentar, a galera que tá no meu canal sabe que sou eu, cara Eu sou o Vinicius É, ué Se a galera tá no meu canal, a galera sabe que eu sou Fala galera, eu sou o Vinicius, bem-vindo ao canal VGAMES Pô, cara É, cara É, mais apresentável Você só tem que saber quem é você, cara Vou pensar nesse cara Bom, galera, não preciso nem apresentar quem que tá aqui, né Vocês já tão vendo aí a voz, é o Gelli, tem aí o Didi também É, não Cês tão vendo a voz, cês tão vendo a voz, né, gente Cês Cala a boca, Gelli É, Gelli, deixa eu falar meu bagulho aqui, cara Cê é um lixo, mano Ficou falando de guerra na Síria lá Ficou falando de coisa nada a ver, mano Nossa senhora E é o seguinte, galera Hoje a batalha do clã vai ser o seguinte Como é que vai ser a ideia, Didi? Manda aí Na temporada anterior, cada um escolheu o deck para o outro Só que pra você ver, a gente vai fazer o saldo copia sem ver Que é bem famoso no YouTube Então a gente vai lá escolher um top global Vai lá, vai no deck sem olhar e copia as eyes E todo mundo tem uma porrada Sai, Thors passar alguma coisa boa Se não sair também E vai ser aquele mesmo esquema Cada um vai falar um deck para o outro E aí vai jogar eu e o Didi E depois eu e o Gelli E a gente vê que sai nessa bagaça toda aí Vai, quem vai começar? E o bom desse formato é que todo mundo joga É Exatamente Não fica ninguém assistindo Ninguém assistindo Ninguém assistindo Só assistindo, né, melhor dizendo E aí, quem começa? Começa eu e você, Didi? Não, pode ir, você Eu e você? Ótimo Então alguém decide aí, vai lá Vai Mandar O Gelli escolhe para mim E o Hilo escolhe para você, vai Beleza E bora lá, hein Bem, você é deck dos top E é deck bom, mano É É o que a gente espera, né Nossa, meu deck é muito, muito bom Ah, o deck coentrido, né, Didi? Esse deck seu aí, mano? Deixa eu ver o meu Como é que é? Na realidade Não, eu vi foi o deck do Vinícius De novo, mano Eu vi foi o seu do Vinícius O seu deck, mano Não, eu vi o seu Você é de corredor com barril E essas paradas Sim, sim Seu deck é de golem Muito bom, então Vai ser legal Vai se complementar Vai se complementar Vou botar um coletor aqui, hein Eita 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 Deixa ele, deixa ele Nossa, o cara jogou dois troncos Beleza, show de bola Esse dragão bebê está top, né Nossa, não segurou bosta nenhuma, mano Muito bicho, dito O dragão bebê serve para nada Nossa, mas ele conseguiu matar o nosso coisa ainda, cara Você é louco Isso, ajuda, minha De repente está andando naquela mini peca O mini peca não pode deixar viva, não, mano Empurra a mini peca Isso aí Isso Já matou, já Nice, nice Perfeito, perfeito Beleza Juan, Poente e o Edward Vocês vão perder aí para o crepúsculo Eu vou tentar Vocês vão perder para o crepúsculo ainda Meu Deus Vamos tentar Ah, não Vamos tentar botar o golem, vai, Didi Vamos ver se vocês fazem Joga o tronco, joga o tronco, joga o tronco Não, que tronco, relaxa, velho Não, Deide, vamos desfilar ali Opa Eu falei Ah, Elixir Advantage lá Mas, Didi, vamos embora Está descendo a torre Vamos embora arregaçar o push agora Vai, vai que eu vou Eu vou no suporte Eu vou no relâmpago Eu vou segurar a relâmpago agora Vai com você Vou botar aqui a gangue, então Nossa senhora, mano O que os caras fizeram? Destruíram Ah, eles botaram Vem, vou segurar aqui Isso, boa, boa Vou segurar aqui, mano Nossa, ferrou de vez Não, que ferrou o quê, filho? Os caras ficaram Já é, aquela torre é nossa, mano De boa Ai, a nossa torre inferno Ele está pecando ali Não adianta botar relâmpago não, parceiro Ó, aquela torre eu Ah, vai fechar agora Beleza Bom, mas é melhor pegar É, pô, o corredor não vai fechar, pô Já é, deram mal Pô, vocês poderiam ter segurado, galera Segurado Segurado o quê, filho? Aqui não é hardcore Cara, jogava o corredor do outro lado, mano Porque vocês gastaram ainda Meu querido, joga o teu jogo É, só assiste os meus jogadores, cara Eu sou De sofá Quer ensinar a ele a jogar? Foda Didi, eu já vou começar aquele pulso do lado esquerdo, hein, mano Beleza, ele deixou nosso Isso, pode ir, pode ir Boa, boa, boa Eu vou de lá Só a história mesmo, seu lixo Só a história mesmo, seu lixo Pô, queria ver que as caras se tem na mão Não tem como Eu vou de ver pedagão, assim Não tem como ver que as caras se tem na mão Só as caras se escudem Vou dar aqui um Já vou jogar um tronco ali também Um tronco Um tronco Ó, vai cuidando do ataque aí Que eu tô cuidando da defesa Que ele tá vindo aqui com o Beleza, eu tô de boa aqui também Nossa, o golem Nossa, o nosso barril lá, mano O barril é muito bom, mano Cê é louco Eu já vou tentar jogar um golem amantanato aqui Vambora Isso, pode jogar Joga como jogar o exército esquerdo juntos Boa, boa Boa, galera Boa, galera Nice, nice Muito bom, mano Já era, filho, já era Já era Só chora Já era, só chora, lixo É nó Já era, mano Sem chance Ah, moleque Já era, aí Aí, gente Não, nós vamos jogar, parceiro Que isso Que isso Ô, Vini Ah, mas tá muito fácil Essas batalhas de clãs Lembrando que nós somos A melhor dúvida da batalha de clãs Então não tem como Desparado, filho Não tem nem como, mano Cê viu Um vai na saca O outro vai na defesa Acabou, filho Não tem nem como Tá bom, tchê, tá bom Chora não, Gelli Já você vai pegar Pra pegar a estabilidade, amigo Vai, Gelli Gelli, por favor Que ele faz defesa Eu quero três Me talha no meu vídeo, hein, Gelli Peraí que eu não posso olhar o deck Rapidinho Ah, beleza Show, show Vamos lá Achei a batalha aqui É nóis É nóis Eu quero ver Que deck vai ser esse, mano Eu não sei Nossa, Gelli Que deck lixo, mano Nossa, deck do gênero É muito lixo, mano Seu deck é bom, Vini Não Ah, não sei ainda, cara Que da hora Ô, galera Ô, galera Dá pra ver as cartas em cima Se você apertar no izinho Do lado de informação Aparece o deck de cartas Que massa Não, aparece o deck Mas não aparece quais cartas Você tem na mão Você tem na mão, né Ah, mas bem igual Mas bem igual Quando a gente tá assistindo Tipo no... Opa, deixa eu jogar foguetão, né Vamos jogar foguetão, né Eu acho que tem como você ter Uma ideia de qual a carta tá, mano Na mão, na hora, assim Olha que tops Olha que tops Muito bom, mano E a princesa A princesa Foi totalmente desnecessário Realmente Desnecessário, cara Mas vamos continuar aqui Mano, olha o deck do Gery O top usa isso, velho Meu Deus Meu Deus Sério? Nem tá usando É porque deck de spawn, mano Ele chega no final Chega no final, mano Ferrou, velho Não tem como E aí, vamos sair Talvez esse cara Não, talvez esse cara Tava até batalhando Na batalha de clãs, cara É, eu também acho Mas pode ser É, e esqueceu o deck lá e tal Troslando Troslando lá Na batalha de clãs Troslando Os top não usa deck de construtor, mano Não tem como Usa Ah, se lá Não, acho que usa sim Realmente não tem Acho que sim Acho que dá, mano Pedrilo assim, mano Ah, não tem como, velho Acho que dá Eu acho que dá, mano Eu nunca vi, honestamente, cara No máximo, tipo Deck com cabana de bárbaros Ou cabana de goblos Os dois não, mano Ó, o Gelli também tem foguetão do deck, mano Eita, que é isso, mano? Depois o cara fala do meu foguete Que era o Lerê Eu errei, mano Eu errei, escorregou Ele errou a turra, bicho Qual é, Gelli Clash? Tá louco Escorregou, mano Na moral, escorregou É sacanagem, né, Deck? Não, que tornado é esse, cara? É pra puxar a princesa Calma, cara Mas você protegeu a princesa Desse jeito, cara Não, o cara ali Ajudou, viu? Ah, tá bom O troco depende do tornado Nossa, o Gelli é muito ruim, mano Na moral, velho Ih, agora vocês vão ganhar Não, eu tenho o teu inferno Eu tenho o teu inferno Eu tenho o teu inferno Relaxa, relaxa Tá, mas tem a cabana de goblins Onde é que você vai pôr tu no teu inferno? O cara que botou essa cabana Eu vou te falar, né, velho? Lindo, eu tenho barba de elite Puta que pariu Ó, se lascou Tô falando, mano Se lascou, lá Olha lá, ainda tem uma galera Tomeu o quê, velho? Tu cagou ali, cara Tu botou a cabana movendo, mano Eu acho que alguém vai ficar com saudade De jogar comigo, hein Ah, mano O Gelli cagou ali, velho Não, aí sim Esse tornado aí agora Foi inteligente, cara Jogou lá Valeu, obrigado Não, mas tira naquela cabana Que tem motorista Tá com o meu inferno O moleque se superou Não, não, não Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar pra Titi aqui, ó Ui, que delícia, cara Que delícia, cara Essa foi boa demais Vai lá, 600 A gente já pega aqui Ah, o cara jogou um cemitério Tudo avulso do nada também, meu Deus Cemitério sozinho Não ganha todo jogo, não, mano Ó, a gente já vai levar aquela torre Com foguete, hein, mano Putz, que pariu Ai, hein 11 segundos Ah, não dá, não É só foguete mesmo e tchau É, eu tenho foguete aqui Pô, mete um monte de construção aí E começa a rir Mete um monte de construção E começa a rir Eu não tô com ele xing, não, gente Não vai perder, mano Não vai perder, é impossível, cara Só manda um pro xing, né Não, peraí, peraí Ah, gente Ah, acabou, tchau Ah, né Vamos dar um jogueiro Deve ser mais cibente, é E é riscado Mas daria pra fazer, mano Mano Eu acho que os caras deram um hit Na torre de vocês, eu acho Um hit só, mano É Porque ia jogar mais um, sacanagem Vai dar bruxa, hein, Zé Muito chatos decks, hein Nossa, outra Não, o deck do Jair era horrível, velho Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece De deixar o seu like O vídeo com os moleques aí No canal deles Vão estar tudo aí na descrição também Mano um salve de edição Ou não, né, porque o Vinícius gosta De postar tudo primeiro E não botar o link dos amigos Mas é isso aí mesmo Caluna, cara Isso aí a gente já tá acostumado já Caluna Cala a boca, Jair Você grava uma vez por ano comigo Vai, rápido Então é isso aí, Didi Despeje da galera aí, mano Então, galera Muito obrigado pra todos Vocês que assistiram esse vídeo Até agora Lembrando que isso é só um vídeo zoeiro Tá, galera Ninguém aqui tá se esforçando Pra ganhar nada É só brincadeira mesmo Se inscreve aí no canal do Vinícius Que é muito engraçado E muito top Dá seu like aí Se inscreve no meu canal também Se ele não botar o link Que é muito normal Vai no meu canal do DJPX Tamo junto Se inscreve lá É nóis É isso aí Se despede agora você Vai, Jair Você é o mais dos homil Mais dos séculos Valeu, galera Tamo junto aí É... Meu nome é Pedro Tamo junto aí Meu nome é Pedro Prazer Então é isso aí, galera Link dos moleques Tá tudo aí embaixo Não esquece do like E é nóis